E aí o Milton Neves 2005 ficou me enchendo o saco, me ligava, pelo amor de Deus, uai, vem pra Bandeirantes, pelo amor de Deus, eu sei na roda fazer o maior dupla do rádio brasileiro. Eu falava, Milton, eu vou, cara, pra vir pra Bandeirantes foram, eu lembro até hoje, oito jantares. Nossa, a negociação foi alta. Demorou, velho. Eu não fui nenhum, bicho. Demorou. Mas aí foi o que? Foi italiano? Demorou tudo, foi tudo. Demorou quatro meses. Quatro meses? Quase a negociação, três meses e pouquinho. Mas daí? Aí não, um dia eu falei, não, não dá e tal, vou ficar aí na Globo e tal. Tinha um monte de promessa. Aí passou o tempo, aí os caras brincavam aqui da Bandeirantes, era o Carbone, né? Carbone. O lixo. Ficamos amigos então, pelo menos. Ah, que bom, pelo menos. E a gente ficou amigo e tal. E aí eu tive um desafio de um diretor da Globo que foi péssimo comigo, ele foi um escroto. Ele falou, se você tiver uma proposta, que eu tinha tido uma proposta da Record, não fui e tal, tinha ele, mas ele foi muito escroto e eu tenho um defeito, cara. Eu guardo... Ixi, é rancoroso. Eu não sou rancoroso, mas eu guardo que as pessoas me fazem de mal. Você é canceriano ou escorpiano? Eu sou virginiano, mas eu guardo que as pessoas fazem de mal quando as pessoas erram, assim, eu fico... Mas tudo bem, supero, toco minha vida para frente, não deixo nada. Eu narrei um jogo de futebol, cheguei no estádio, o cara chegou para mim, antes do jogo, falou, teu pai acabou de falecer. Eu fui, narrei 90 minutos de futebol e fui embora. Então, nenhum diretor babaca, nenhum otário vai me abalar de jeito nenhum, não estou nem aí. E eu confio muito no meu trabalho. Eu amo a Bande, é como um todo, as pessoas sabem disso. Tenho um carinho, estou há 18 anos aqui dentro, não é à toa. Às vezes chegam uns paraquedistas aí meio loucos, né? É normal. Eu falo mesmo, cara, eu não tenho medo de nada, não. Mas isso aí tem tudo que é lugar. Tenho medo de nada, pode ficar à vontade. E aí, cara, o que acontece? Eu fico na Globo e tal, não sei o quê, e esse diretor chama, fala assim, no dia do meu aniversário, vem a diretoria da Globo Rio, vem tudo para cá, que era tudo Rio, não roubei a figueira, vou falar que vai dar uma propaganda, mas enfim, foi lá. Me deram um relógio, lembro até hoje da Bulgari, de presente. Ô, louco. É, porque eu tinha, não aceito a renovação, eles me deram 30% de aumento de salário para ficar, aquela coisa toda, e eu não pedi absolutamente nada. E mais o relógio da Bulgari. É. E aí, o cara olha na mesa, ele me olha assim, cara, eu vou contar isso para as pessoas aprenderem um pouco. Lições de vida, né? O cara olha para mim e fala, cara, o negócio é o seguinte, eu já falei aqui, se você quiser ficar, fica aqui, se você tiver uma proposta de mil reais, era, né, que eu estou, vamos falar em valores aqui. Sim, sim. Você tem que ir, porque mil reais eu não vou te pagar. Eu olhei e falei, caraca, a da Band era bem maior do que você. Eu falei, esse cara está subestimando o meu talento. Não, e tá, e tá, e tá tipo assim, ó. E ali, mas ali eu saí dali, né, muito magoado, porque eu tinha uma família, tenho uma família, né, tenho filhas todas. Eu falei, cara, eu errar aqui, eu vou afetar o futuro das minhas filhas. Quando você tem filho é assim, entendeu? É uma responsa danada. Claro. E aí eu falei, cara, esse cara não foi legal comigo, velho. Ele não foi legal comigo. Ah, não é legal de ouvir. Não, é, realmente. Aí, o que aconteceu? Eu engoli aquilo e brinquei com aquilo na mesa. E falei assim, como é que é então, fulano de tal? Não vou citar o nome do cara, que ele é conhecido. Ah, se você tiver, você tem que ir. Eu chamei a outra diretora-geral e falei, ó, ele falou que se eu tiver uma proposta amanhã, eu posso ir embora, hein? Ela falou, ah, você quer que eu fale o quê? Brincou, ah, não sei o quê, papapá, virou uma brincadeira. Não, não sabia. E eu tinha encerrado já a negociação com a Band. Eu nunca contei isso, é a primeira vez que eu estou contando isso. Não, porque eu perguntei se ela sabia. Não, não sabia. E eu tinha encerrado a negociação aqui com a Band. O que aconteceu? Eu peguei e falei, cara, fiquei puto, velho. Não, fiquei puto. Minerato, fiquei puto, cara. Falei, eu sou um otário na história, sou eu. Esse cara está subestimando, cara. Um cara que, porra. Beleza, mas Deus, uma semana, é Deus, cara. Por isso que eu falo, Deus está em tudo. Carbone. O Diz, você está em tudo bem? Lembro, Carbone. Eu recebi a ligação do Carbone assim. Cara, eu falei, cara, será? É agora. Mano, será? Ele falou, escuta aqui. Desse jeito que o Carbone falava assim, tinha a língua presa, né? Escuta aqui. O falecido Carbone, que eu brinco com ele, que eu tinha amizade muito grande. Ele falou, cara, de bandeirantes, né? Ele falou, cara, de bandeirantes, né? Ele falou, cara, de bandeirantes, né? Eu, você, você, você... É a última vez que eu vou conversar de você, porque eu vim para a Band. Senão você não vem mais. Senão você chega. Vamos almoçar? Eu falei, hoje nós vamos almoçar. Ele falou, não, hoje eu não posso. Amanhã eu falei, não, só se for hoje. Isso. Eu falei, meu, para você vir. Uau! Tiro de mim o patrocinador por um ano e dou para você. Ele queria que você viesse, né? Queria mesmo. O Milton foi fundamental. Eu falo muito isso. O Milton, então, foi fundamental. Foi fundamental também. Aí eu falei, cara, eu vou. Então eu quero ir. Aí pode bater contrato aí que eu vou embora. Fazer...